Fala meus amigos do Carroço Eletricista, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês de uma maneira fácil como fazer a substituição da bobina do contator. Então assistam o vídeo até o final, fique comigo! Então, vocês podem perceber que a gente tem dois contatores que olhando assim são iguais, né? Até as pessoas se confundem, às vezes acabam queimando o contator por causa disso. Os contatores em cima aqui, eles têm informação da tensão, né? Esse aqui mostra que a tensão para acionamento dele é de 110 volts e este aqui mostra que é 220. Muitas vezes você compra um contator na tensão errada e acaba não observando esse detalhe e queimando o contator. Na minha região é 220 volts, tá? Se eu coloco a tensão de 220 volts nesse contator de 110, eu queimo ele. Agora, se na minha região fosse 110 ou 127 volts e colocasse essa tensão num contator de 220, eu não iria queimar ele. A tensão não ia ser suficiente. O que ele ia ficar fazendo? Ia ficar fazendo isso aqui, ó. Atracando. Então a tensão maior ele queima, a tensão menor ele não atraca. Aí você pode comprar a bobina separadamente e fazer a substituição. Eu vou mostrar para vocês como. Digamos que eu quisesse substituir a bobina desse contator aqui. É simples, tá? Você pode observar que ele tem aqui a parte dos parafusos. Eu vou retirar esses parafusos aqui. Ele tem um em cima aqui e também tem um embaixo. Então é só retirar os parafusos. Então você desparafusa aí, né? E você tem acesso ao contator. Você tira essa parte de cima, que é justamente a parte que é puxada, né? Pela bobina. Você coloca ela de lado. Essa aqui é a bobina, tá? Você retira ela. Inclusive a plaqueta de identificação dela. Você retira aí os parafusos. As partes da bobina. E você consegue extrair ela aqui, ó. Pronto. Você retira aqui as partes dela, né? Deixa eu até colocar o parafusinho de volta aqui, ó. E aí você pega essa bobina. Retira. E vem com uma bobina nova na tensão que você quer. Ou na mesma tensão. Porque às vezes essa bobina, ela estraga, né? Ela nada mais é do que um enrolamento, assim, dizendo, né? Ela cria um campo eletromagnético puxando essa parte do contato do contator. Você então vem com uma nova. Coloca ela aqui. Encaixa. Essa partezinha aqui você coloca aqui. Encaixa a parte da bobina aqui nessas duas molinhas que tem aqui, ó. E vem com essa parte aqui da plaqueta e encaixa aqui também. Pronto. Uma vez feito isso, você coloca a parte do corpo novamente. Observando para que fique bem encaixado. Até por causa dessa questão do parafuso aqui, ó. Para não atrapalhar a parte do encaixe. E encaixado uma vez certinho, você vem e aperta novamente os parafusos. O de cima e o de baixo. Pronto. Uma vez trocado, o seu contator está perfeito e pronto para utilizar. É uma dica simples, mas que vai ser muito útil para vocês. Para não jogar um contator fora, muitas vezes, quando estraga a bobina. Tá bom, queridos? Temos vídeos aí de como testar a bobina do contator. Temos vídeos de como fazer a instalação de contator e outras coisas. E também temos um curso completo de comandos elétricos. Onde a gente ensina macetes importantes para vocês. E ainda dá um certificado válido em todo o território nacional. Faça o nosso curso de comandos elétricos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um abraço. Deixe seu like. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.